Olá estudante do Ensino Fundamental, você que está matriculado do 6º ao 9º ano na Rede Estadual do Paraná, quer dar seus primeiros passos na programação, aprimorar seus conhecimentos? Venha participar do programa Edutec Games e Programação, onde vamos criar animações, aprender a loja de programação, desenvolver o seu próprio jogo, utilizando para isso a linguagem de programação Scratch. Ficou interessado? Procure sua escola e informe-se se ela oferta o programa. Caso não oferte, não se preocupe, você pode participar em outra escola da sua região. Lembrando que o programa é presencial na escola, com 4 aulas semanais e em contraturno. Legenda Adriana Zanotto